muito bem pessoal hoje está aqui novamente aqui na rodovia do boi é aqui está sentida na nuque já fiz um vídeo aqui nessa nessa região aqui que é a essa que é a pedra da boca fez um vídeo ali sentido aquele buraco ali acompanha o canal aí já sabe deve ter visto um vídeo do buraco que tem ele levantar aqui aquele buraco ali e agora fiquei de fazer um vídeo aqui mostrando um outro detalhe aqui que é aqueles buracos liam lá naquela outra pedra liam a gente vai lá na olhadinha de perto nem fazer o que é aqueles buracos como disse que é rodovia do boi ali é sentido a lá até o flotone então vamos descer lá né nosso sentido é lá naqueles aqueles buracos vocês vão vendo aqui a pedra da boca né a famosa pedra da boca o movimento essa época do ano agora tem um movimento grande aqui de de carro as pessoas vão para a praia vai sentir da a baía né então movimento enorme que de carro nessa época do ano o barulho aqui no próximo que rodovia não tem um barulho muito grande aqui é o barulho dos carros muito barulho de trânsito aqui a gente vai descer mais um pouquinho alto então quem passa quem passa aqui na rodovia do boi aqui né tem essa visão aqui dessa pedra da boca né essa pedra da boca tem essa visão aqui isso aqui ó rodovia né e do lado da pedra da boca tem esse essas pedra aqui que no vídeo que eu vi isso antes aí eu fiquei de mostrar pra vocês o que que tem aqui próximo essa esses buracos né que poderia ter causado esses buracos que a gente passa na rodovia a gente não consegue ver entender o que que tem aqui ó próximo a pedra da boca a gente já tá chegando aqui então quem para aqui na rodovia sempre é depara aqui com esses buracos né olha pra você ver eu não consigo entender como que foi feito esses buracos aí ó tem um enorme aqui ó acredito que seja serve pra de moradia né pra passarinho acho que a gente consegue chegar um pouquinho mais tem parece foi feito a mão né esse tipo de buraco aqui consegue achar algum bicho aqui muito louco esses buracos viu eu sempre passei aqui na rodovia do boi e fiquei observando esses buracos sempre passei por aqui fiquei observando esses buracos e agora eu tô com o drone a gente tem acesso a eles bem bem próximo deve ter alguma moradia de algum bicho aí então é isso aí eu fiquei de fazer um vídeo aqui pra mostrar esses buracos mais detalhado né mais perto vocês muito região muito rochosa né olha pra você ver os desenhos que tem eu não sei o nome dessa pedra mas é uma obra né tá aqui não sei como que foi feito esses buracos aí pra você ver redondinho não sei qual sei como que foi feito então é isso aí quem passa aqui na pedra da boca né que vê esses buracos aqui hoje a gente tá filmando com o drone bem de perto aqui esses buracos aqui próximo a pedra da boca quem souber o nome dessa pedra aí pode deixar comentários aí esse aqui é um vale né que tem lá é a pedra da boca aqui ó ó e lá já é a rodovia do boi né que a gente tá passa ali ó sentida da nuque e aqui é sentido até o flotone é passando aqui a gente vê tem um vale né entre a pedra da boca e essa pedra que eu tava mostrando pra vocês tem um vale aqui ó a natureza linda aqui né tem um som aqui das maritaca que tá fazendo um roteio aqui tem um vale aqui entre essas duas pedras tem um vale aqui entre essas duas pedras dá pra fazer uma quem gosta da natureza aí ó dá pra fazer um uma caminhada boa aí entre esses dois vales aí tá apreciando a natureza né e o trânsito aqui tá carregado hoje viu tem outro tem outro engraçado que tem outro vale ali né a esquerda ali tem um buraco ali na na pedra da boca então é isso aí esse aqui é a pedra da boca então como eu tinha falado com vocês antes né já tem um vídeo aí mostrando aqui a pedra da boca já tem um vídeo aí mostrando pra vocês que é essa pedra da boca aí já né no outro vídeo lá eu já explico bastante aí que ela tá no município de Ataleia e município de Teoflotone ali é a rodovia do boi como já falei antes a pedra da Nanu que aqui é sentido Teoflotone é lá que a gente passa quando vai pra aquelas praias da Bahia né e aqui é a pedra da boca tem uns que fala que ela tem o formato da de uma baleia né o formato de uma baleia a gente vai subir aqui e vai tentar dá até pra pousar a aeronave aqui ó dá pra pousar com a aeronave aqui no no topo dessa pedra da boca pulando ali né dá pra pousar a aeronave sim eu acredito que dá sim dá pra pousar uma aeronave aqui no topo da pedra da boca é só com o drone mesmo pra gente ter esses esse acesso aqui viu gente no topo da da pedra da boca eu já fiz um vídeo aqui mostrando aqui a um buraco que tem aqui do lado da pedra da boca agora a gente tá aqui no a gente tá sobrevoando aqui o topo da pedra da boca dá mesmo dá pra pousar uma aeronave aqui a gente já atingiu a altitude máxima então aqui é a altura dessa pedra da boca é 500 metros de altura né pra vocês que tem dúvida aí é 500 metros de altura e tem essa esse mar de montanhas aqui né no estado de minas gerais tem lugar aí parece que tá até chovendo não ali é a rodovia né do boi no alto da pedra da boca que a gente avista isso aí né ali é sentido a nanuque de novo né já tem falado aí pra vocês né e aqui é sentido a teoflotone então é isso aí vamos descer quem não for inscrito no canal e se inscreva deixa um comentário aí que que vocês achou do vídeo e deixa um comentário aí pra ver quem sabe aí quem sabe o nome dessa e deixa um comentário aí quem sabe o nome dessa pedra do lado aí que eu fiz a filmagem aí porque do lado da pedra da boca tem uma pedra aqui que ela é cheia de de buracos né então deixa um deixa um comentário aí é explicando o que que é essa aqui ó essa pedra eu não sei o nome dela mas deixa um comentário aí parece que dessa tem uma água ali espécie de uma cachoeira né quem souber o nome dessa pedra aí deixa nos comentários aí que a gente tá informando né o nome dessa dessa pedra aqui ó do lado da pedra da boca tem um vale aqui dentro dessa pedra e parece que desse uma água ali ó é isso mesmo é isso desce uma água ali é isso mesmo desce uma água ali dentro do vale que loucura né é esse é o estado de minas gerais recheado de pedras né quem passa na rodovia vê né essas pedras mas não imagina como que é o formato delas por cima né imagina como que é outro vale aqui ó dentro de uma pedra eu vou ter que voltar aqui outro dia pra fazer um vídeo só desse vale aqui ó pra gente sobrevoar dentro desse vale aguarda aí que a gente vai fazer um vídeo aí sobrevoando dentro desse vale tá bom vamos voltar a gente já tá bem longe a gente vai voltar pra fazer um vídeo ali só desse vale então é isso aí pessoal até o próximo vídeo vai ter mais vídeo aí da pedra da boca porque a pedra da boca eu tô vendo aqui que não é só a pedra da boca não tem várias pedras aqui interessante ao redor aqui viu então é isso aí até o próximo vídeo tchau